Amigo, amiga, amanhã a Tupi faz 85 anos e eu nasci na Tupi. Por quê? Porque meu pai trabalhou a vida inteira nos diários de emissoras associadas na BRB3, Rádio Sociedade de Juiz de Fora, com a irmã da Rádio Tupi, irmã da Rádio Tupi. Então, na barriga da minha mãe eu já estava na Tupi. E a Tupi sempre esteve na minha vida porque eu cheguei a trabalhar na Rádio Sociedade e a Rádio Sociedade sempre retransmitiu o futebol do Rio de Janeiro com todos os craques da Rádio Tupi. Ou seja, desde sempre eu estou na Rádio Tupi, quando eu era pequenininho, saia de comando geral do carnaval com um índiozinho no peito e com todo o uniforme que meu pai usava no carnaval também, só que o meu era de calças curtas, né, ao lado de mão dada com meu pai orgulhoso de ser um curumim, de ser um Tupi também. Ou seja, eu tenho só motivos para comemorar esses 85 anos da Tupi, porque a Tupi faz parte da minha vida mesmo desde antes de eu chegar a essa vida, desde a barriga da minha mãe. Parabéns, Tupi. Eu te amo e com todos os motivos que tenho para amar. E está falado. Obrigado.